Vamos para o meu baixo da semana, que é o mesmo baixo da semana do Pedro. Por isso, Pedro, vou-te dar a palavra para começar depois com um complemento. Lá está, acho que para quem gosta da NBA, o pior é de qualquer desporto. O pior são mesmo sempre as lesões e infelizmente o Carlos Antônio recebe uma lesão que o vai obrigar a estar de fora durante ainda 4 semanas a 6 meses. 4 a 6 semanas. Não seja pessimista para a fogo. Ou seja, de um mês a um mês e meio. E sinceramente, o Steam Broll, se o cenário já estava a começar a ficar um bocadinho duvidoso, sem o Cat, ainda vão penar aqui um bocadinho mais. Se bem que acho que vai voltar aqui um bocadinho mais de normalidade, porque só vai haver agora a Rudy Gobert e vai haver ali um... não sei, provavelmente este mês sem Cat, acho que vai beneficiar principalmente o Anthony Edwards e em termos de resultados acho que até pode surpreender, mas é sempre mau quando um jogador do calibre do Cat fica de fora. e só espero que volte bem, porque é sempre uma lesão chata. Se bem que me recordem, é a lesão que tirou também o James Harden nos playoffs enquanto estava nos netos. Isso é o tipo de lesão que se não for bem curada, volta e vai para o Staleiro outra vez mais um mês, mais um mês e tal. Portanto, ele que volte, que demora o tempo que precisar e que volte bem, que é o que todos os adeptos querem. Júri, diz-me uma coisa, imagina que agora o Cat se ilusiona e esta equipa de Minnesota começa a jesgar que é uma coisa linda. Como é que tu achas que vai ser depois as conversas? Porque já há muitas vozes em Minnesota que já estão de pé atrás com o Cat. Já não conseguem acreditar que isto vai ser o líder da sua equipa. E agora vamos expor que durante estas quatro semanas, este mês, mês e meio, a equipa de Minnesota faz aqui um recorde extremamente positivo. Aqui com 70% win, 70% derrotas. Isto ainda vai aumentar a vontade de trocar o Cat? Eu sinceramente não acredito que isso vá acontecer, não é? Tendo em conta que eu acho que o Cat é o melhor jogador da equipa. E eles estando de fora, vai e só tenta empiorar as coisas. Obviamente, caso isso aconteça, começam a surgir alguns, pelo menos, pensamentos nas mentes dos donos dos Timberwolves, não é? Aliás, eu não sei se já foi falado há umas temporadas atrás que poderia estar o Cat envolvido em algum tipo de troca. Se eles conseguissem receber, se eles sentirem que conseguem receber perto do mesmo valor, sejam jogadores, sejam piques, eu acho que poderia acontecer, não é? Até porque eu acho que a equipa acabará sempre por ser montada, talvez, no futuro, à volta do Anthony Edwards. Mas não acredito que eles vão começar agora a encarrilar e que ganhem 7 dos próximos 10 jogos. Estava aqui a pensar no... Ah, queria só dar aí um toque àquela malta que... Quando eu comecei a criticar, critiquei desde o primeiro minuto, a troca do Rudy e que a malta dizia que esta equipa com o Rudy, defensivamente, ia ser um monstro e não sei o que, e com o Rudy, defensive player of the year... Viram? Como é que o Rudy conseguiu defender o Porzingis? Pá, defendeu muito também o Porzingis. É pá, o Rudy anulou completamente o Porzingis. Foi uma cena... Viste? O Porzingis bastava dar um passo para trás... Where's Rudy? Where's Rudy? Where's Rudy? Estava o Rudy a fazer um piquenique sozinho debaixo do garrafão. Debaixo do cesto ali... Só via as bolas assim... Opa, por isso... Enfim... Foi só uma parte, peço desculpa, Pedro. Mas sim, eu pus também uma baixa da semana ao Cat, porque é como estavas a dizer. É um jogador... É um all-star que é sempre... Que é sempre uma pena. Independentemente de quem seja, as cores que representa. Nós queremos ter sempre os melhores jogadores em campo, porque são estes melhores jogadores que fazem momentos históricos. E o Cat, apesar de ter aqui algumas críticas, e nós próprios já o criticámos várias vezes, não deixa de ser um dos grandes jogadores da liga. Por isso, uma lesão desta natureza é sempre chata. E depois são lesões muito chatas mesmo de recuperar 100%. Porque é como estavas a dizer, o jogador às vezes até se pode sentir bem, mas depois dá-lhe um esticão na perna sem se aperceber e pumba. Volta tudo ao início e é mais um mês. Por isso são lesões que têm mesmo que ter muito descanso. E que o jogador tem mesmo que estar a 100% e ir mesmo com muita calma para não voltar a agravar essa lesão. Por isso, eu acredito mesmo que um mesito e meio é quase garantido aqui para o Cat. Porque se temos uma fase regular, só se o Minnesota começar a colecionar aqui derrotas, atrás derrotas e o recorde começar a ficar muito preocupante, é que se calhar há aqui algum sentimento de urgência de pôr o Cat um bocadinho mais cedo. Mas caso contrário... Mas acredito que não vai ser preciso. Eu também acho que não. Dizer aqui também, outro, não sei se vocês querem...